E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. E galera, estamos no episódio 21 do Modo Carreira com Valência e vocês vão ver assistir aqui com a gente Girona ou Girona e Valência, a final da Copa da Espanha, num vídeo muito especial porque eu vou fazer sem cortes, galera. O jogo do início ao fim, beleza? Vocês vão assistir a parada toda sem nenhum corte, não vou tirar nada do vídeo, tranquilo? A gente vai para o campo com o Neto aqui, Rissai, Kimpembe, Diakabi e Alain com o Dogbe aí para erro, Gonçalo Guedes, Rodrigo e o Batshuay lá na frente. É o nosso time titular completo, exceto aqui, cara, pelo Gaiá que infelizmente está lesionado, beleza? Ele vai ficar dois meses fora, vai perder a final da Champions também. E aí naturalmente no lugar dele entra o Lato aqui diretamente do banco de reservas, tranquilo? Vou deixar aqui no banco o Davis também, tirei o Pitini que estava aqui, botei o Davis porque o Davis tem jogado muito bem. Temos o Gnabry, temos o Mina, temos o Godz, temos muito jogador bom, cara, para entrar no segundo tempo se for preciso. Aqui na coletiva de imprensa, antes da final, vocês sabem muito bem o que eu vou fazer, velho. Eu vou dar aquela irritada, aquela provocada no adversário aqui no Rirona. E assim a gente vai para cima deles, eles têm esse uniforme bizarro, parece aquelas coisas de doce assim, de loja de doce, manja? O uniforme deles é meio estranho, mas beleza. A gente vai com o time que eu acabei de mostrar no lendário, 5 minutos, tempo fechado. E só para mostrar para todo mundo aqui, ficar bem claro, né, que eu nunca mexo em nada aqui da dificuldade, beleza? Sempre tem gente que fala alguma coisinha ou outra, né, então só para deixar claro, estou mostrando aqui para todo mundo ver que está no lendário sem nenhuma alteração. E é assim que a gente vai jogar, é assim que a gente joga sempre, tranquilo? O lendário 5 minutos, sempre fechado. E a partir daqui, a gente vai sem cortes até o final do vídeo. Eu já queria pedir desculpas aí antecipadamente pela minha voz estar um pouco zoada, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu fiz uma live no canal, onde eu fiquei falando por quase 3 horas. Isso aí deixou minha garganta meio zoada, eu estou aqui meio que sofrendo para conseguir narrar. A minha voz deve estar meio estranha e tal, mas não dá nada, não dá nada. A gente vai para cima de qualquer jeito, com voz ou sem voz, tranquilo? Se você puder deixar o gostei no vídeo logo de cara, ajuda demais a divulgar o vídeo, a série aqui do Modo Carreira com Valência. E também o canal, se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, velho, tem vídeo de F119 todos os dias. E eu também convido vocês para voltar no canal, muito em breve aí, no dia seguinte, que vai ter a final da Champions League, beleza? Contra a Inter de Milão, vai ser um jogo muito sinistro para a gente, que não só vale o título da Champions, como também vale a vaga na Champions do ano consecutivo, do ano seguinte, né? E a gente está aí, Copa da Espanha, a famosa Copa do Rei, jogadores tão aí perfilados, todo mundo preparado. Chegou a hora, velho, chegou a hora, tá ligado? A gente joga uma temporada inteira para chegar nesse momento e fazer valer a pena, cara. Então é agora mesmo que a gente tem que mostrar. Aqui a gente veio. E detalhe, nosso time é muito mais forte que o Girona, então a gente tem que fazer isso valer. Apesar de que a gente sabe que nessa série a gente tem sofrido mais contra times pequenos do que contra times grandes, né? Mas vamos lá, vamos jogar direitinho, vai dar tudo certo. Gonçalo Guedes já bota por aqui, Batshuay pode fazer a jogadinha pelo meio aqui. Batshuay esperou a passagem de quem? Parejo vai fazer o dele logo de cara, gol do Valência! Parejo capitão, mano, logo no começo do jogo, início dos sonhos para a gente. O início fazendo gol aos 4 minutos, que é para ficar um pouco mais tranquilo durante a partida na linda jogada do Batshuay. Ele deu um cortezinho e ficou só esperando. Eu até achei que era o Gonçalo Guedes, porque o Parejo geralmente é muito lento, mas ele conseguiu correr bem até. Chutou o rasteiro na saída do goleiro e fez Valência a 1, Rirona 0. Bota a gente aí com muita chance de... Bom, não vou falar besteira, porque sempre que eu falo coisas que não são humildes, depois eu acabo me arrombando, né? Vocês estão ligados quem acompanha o canal aí. Então vamos jogar no miudinho, bem de boa, tentar ampliar a vantagem e levar esse título para casa, cara. O Parejo, cara, é um cara que eu queria me livrar dele há um tempo atrás aí. E até hoje eu penso que se aparecer uma proposta boa, a gente pode vender. Mas ele vem se mostrando um jogador excelente, tá ligado? Apesar da lerdeza mórbida que ele tem, né? Ele vem, tipo, dando muita assistência, fazendo gol e pá e tal. Apesar de uns pênaltis perdidos que são mais culpa minha do que dele, né? Obviamente. Vamos usar o Guedes no Parejo, é só botar lá, véi. Meu Deus, olha que bola brilhante para o Rissai. Pode chegar finalizando. Tentei... O cara faz uma cara ali de quem está tentando fazer força para alguma coisa sair do corpo dele, né? Então, eu tentei a finalização precisa e errei, cara. Esse é o lance da finalização precisa, né? Se você tenta e acerta, as suas chances de fazer gol são enormes. Se você tenta e erra, aí, meu irmão, já acabou, tá ligado? Não tem chance de fazer gol. Eu bati no tempo errado ali no botão e aí já era. O chute saiu para a lateral quase. Vamos lá. Vem o Rirona aqui e não pode dar chance para eles, não, cara. Bloquear todos os cruzamentos e principalmente aqueles chutes da entrada da área que a gente sabe que é o mais perigoso do lendário no FIFA 19. Os caras estão dando espaço, hein? Com o Dogma. Bota quem é aqui, o Rodrigo? Bota o Rodrigo para correr. Botou ele burrito aqui. Chega o Rodrigo. Cruzamento. Vai sair mais um. Olha o golaço. Par erro, meu amigo. Se tu faz esse aí, hein? Se liga, cara. Já pensou dois gols na final sendo um. Esse gol aí, caraca, velho. Deveria muito ter entrado. O FIFA 19, não sei se vocês acompanham, e liberou ou vai liberar. Eu estou na dúvida se o meu jogo já está atualizado ou não. Mas, enfim, se não está atualizado, eles vão liberar um patch que corrija um pouco esse lance das bicicletas serem muito apelonas e acontecerem tantas vezes seguidas aqui no game. Bateu aí, deixou. Olha o gol saindo. O Bono pegou ali, velho. O Bono que a gente não sabe se é biscoito ou bolacha. Fez a defesa, mas foi uma boa jogada. E, principalmente, a gente está pressionando muito o time deles aqui, velho. Parejão da massa. Vai botar essa bola lá. No meio da muvuca. Oh, espera aí, espera aí. Gonçalo Guedes. Aqui, para o Rodrigo. Vai bater colocado. Gol do Valência. Rodrigo faz 2x0 com 20 minutos. E a gente vai botando aí, cara, pelo menos uma mão, assim, os quatro dedos na taça da Copa da Especiosa. Se liga, cara, jogada nem acreditei. O goleiro estava muito mal posicionado. O goleiro ficou, tipo, no... Cara, ele ficou no canto direito. Olha só. Ele tentou proteger uma trave. Deixou a outra trave totalmente aberta. Rodrigo bateu com a perna direita, que não é a boa. Fez 2x0. O Valência está na frente. Ai, meu Deus. Que delícia, velho. Cara, eu fui me apegando a esse time do Valência, conforme a série foi correndo, cara. De forma incrível, tá ligado? Eu estou muito curtindo o modo carreira. Espero que vocês estejam também. E lembrando que, quando acabar aqui, a gente vai fazer, no mínimo, mais uma temporada com o Valência, beleza? A gente vai fazer mais contratações e tentar levar a La Liga e, talvez, a Champions League na próxima temporada, se a gente não levar nessa aqui, né? Parejo deixou. Que bolão. Com... Dogbe. A bola ficou no próprio Batshuay. Ai, que azar. Estava impedido ainda, velho. Meu Deus. Bate Batshuay. Fica impedido o Batshuay. Entenderam, né? Vamos lá. Alan deixando o parejo. Gonçalo Guedes só dá Valência, velho. Só dá Valência nesse bagulho. Gonçalo Guedes tocou para um cara que não é do time dele. Não. Aquilo ali não é jogador do Valência, não, Gonçalão. Os bichos vêm aí com o Kovarik. Kovarik deve ser o irmão pior do Kovacic. Kovarik com ela na ponta. Tenta o cruzamento. Já acabei saindo do... Gol do Valência. Que que foi isso, velho? Que que foi... Mano, eu tentei sair jogando. Porque eu poderia dar uma baga para frente e limpar a bola. Mas eu tentei sair jogando. Olha o chute que o maluco me acerta, parceiro. Só faltava ter sido o Kovarik, né? Tinha acabado de falar mal dele. Meu Deus. Um tirambácio que o Neto... Nem se ele tivesse três... Três pernas e três braços ele pegava. Caraca. Minha nossa senhora, velho. Esses chutes da CPU estão muito apelões. Muito mesmo. Tudo começou com um passe errado do Gonçalo Guedes, né? Que sai. Deixa para ele. É o Gonçalão. Por ali perdeu mais uma. Eita nóis, velho. Eita nóis. Isso aqui não está ganho mais nunca. Eu posso levar dois, três gols fácil aí, né? Tem que ficar bem ligado. Vamos lá. Kovarik. Deixa no Linete. Vamos. Perepons. Que nome, velho. Nem parece um nome de verdade, né? Estuante. Ele vai fazer gol agora. Só porque eu falei do nome dele, ele vai fazer gol. Quer ver? Estuante por aqui na entrada da área. Vai tentar o chute e bater o Neto. Salva nóis. Estou falando para a gente levar mais um gol aqui. Dois toques, velho. Principalmente escantei. Escantei e sai gol deles toda hora. Vem os malucos aí. Kovarik. Bototira. O Condog B de lado. Dessa vez afasta com propriedade. Mais para frente lá. Deu aquela baguinha para frente de cabeça para não correr perigo. Estuante por aqui. Tentou proteger. Perdeu. Perdeu bonito. Gonçalo Guedes saiu jogando aqui. Alan pode virar esse jogo de forma maravilhosa, velho. Meu Deus do céu. Que isso. Uma visão biônica do Alan, velho. Bionica. Rodrigão da massa vai sair o golação. Gol. Do Valencia. Batishuai. E eu estou na dúvida se foi vôleio. O que? Ai. Ele rasgou. Ele rasgou a sacola dele ali, velho. Caraca. Olha só. Não sei se foi vôleio. Se foi de chaleira, mano. Se liga. Batishuai. Chegou. Deu um vôleio de canhota. Muito impro. Cara, ele pegou essa bola. Tipo, a bola estava atrás do corpo dele, cara. Para te dar um vôleio desse. Da forma como ele deu. É muito difícil. O chute foi perfeito. Entrou meio que no gol. No meio do gol, né? O goleirão do Girona poderia ter pegado. Batishuai. O nosso craque da camisa 9 vai resolvendo mais uma vez. 3x1 para a gente. Que isso. Que final, cara. Primeiro tempo ainda. Minha nossa. Vamos lá. Vamos lá que não está nada ganho. Portu está por ali. Ele é o porto seguro do time do Girona, galera. Meu Deus. Tem umas piadas que eu não sei. Eu fico até na dúvida se eu corto depois na edição ou não. Vai lá. Adai Benites. Esses vôleios, velho. Esses vôleios. O Neto salvou a gente, hein? Beleza. Covarique vai de novo. Esse escanteio é perigoso. A bola vai no segundo poste. Valeu, Covarique. Só porque eu falei que era perigoso, aí tu resolveu fazer um bagulho totalmente sem perigo, né? Beleza. Vamos sair jogando aqui. No miudinho. Que time esse time do Valencia, mano. Que time. Kim Pembe. Saiu jogando por ali. Rissai virou bonito. Parejo deixa. Nossa, velho. Os caras sempre passam da bola assim de uma forma ridícula. Eu não entendo isso. Alan tentou aqui. Não conseguiu roubar. Kim Pembe bateu com ele. Alan por ali. Beleza. Vamos por aqui. Gonçalo Guedes não é hora, velho. Não é hora de fazer isso. Eu tentei outro drible, né? Acabou e apertou o botão errado. Já acabei. Por ali bateu. Aí errou o passe. Errou o passe. Rissai consegue trancar o ataque aqui. Vamos lá. Rissai vira o jogo. Entrega ela pra Soquita. Mas vai acabar o primeiro tempo, né? Pode encerrar, Juiz. Acabou já. Acabou esse primeiro tempo. O que vocês estão achando aí da final, galera? Comentem nos comentários. Não, comente no botão de like. Não tem como, né? Comente nos comentários. Porto vem com ela. Deixa na direita a bola na área. Tiro. Kim Pembe. Alan sai jogando e acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. Muito bom da nossa parte, tá ligado? A gente teve uma pequena pressãozinha do Rirona ali. Que eles fizeram um gol e depois quase fizeram outro. Mas nada assim. Absurdo. A gente jogou bem demais. E a gente chutou sete pro gol. E eles três. Então tá bem, mais ou menos, equilibrado aí. E o placar se reflete na parada aí, velho. E a gente bota alguém aqui, será, cara? Pro segundo tempo. Rodrigo tá bem. Gonçalo Guedes, mais ou menos. Acho que eu vou deixar assim. Não vou mudar nada, não. Deixa assim por enquanto. Se pá no final, a gente faz alguma coisa, beleza? Simbora pro segundo tempo, galera. Sem alterações aí. Valencia e Rirona na final da Copa da Espanha. Vamos lá, Rodrigueira. Nossa senhora, velho. Como é que eu não vi que o cara tá impedido? 35 metros na frente. Mas beleza. Beleza. Vamos lá. Muniesa. Muniesa tá beleza. Bota por ali. Tira a zaga. Pepe Pons. Pe... Pe... Pere Pons. Pere Pons. Tipo, o nome dele é Pere e o sobrenome é Pons. É meio estranho, né? Portu. Chega por ali. Tenta botar. Neto tira. Cabe o contra. Vamos, 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 vamos. Rodrigueira. Entregou ali pro maluco. Rodrigo briga por ali e ganha. Maravilha de bola. Depois entrega de novo. Rodrigo. Corda pra vida, mano. Corda pra vida, velho. Perdeu ali. Tentou a disputa, tentou ganhar. Perdeu. Portu bota por ali. Um canto do outro. Eles não conseguem sair jogando. E a gente não consegue roubar. Impressionante, velho. Impressionante. Agora foi. Agora foi. Para erro. Entregamos. Allan conseguiu botar. Essa bola vai pro Condogbia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É o Rodrigo descendo pela ponta esquerda. Se cruzar um pouquinho pra trás. Solta ligado. Um pouquinho pra trás. Pra quem chega é o Condogbia. Atira a zaga, velho. A bola ia pro Condogbia bem certinho, né? A gente briga por aqui. Os maluco conseguem armar o contra-ataque. Estuane com ela. Vai perder pro Diacabi. Que é muito, mano. Ai, o cara quis ganhar no jogo de corpo contra o Diacabi, velho. Inocente, né? Muito inocente. Que isso. Rodrigueira. Puxa, por aqui. Perdeu mais um. O Rodrigo agora ficou mal no segundo tempo, hein? Perdendo todas. Ficou tudo errado. Muniez, a bola pra frente. A gente ganha com o Allan. Perde de novo. Allan convocado pra seleção brasileira, hein? Vocês estão acompanhando aqui o Allan na... Na modo carreira com o Valencia com a gente, velho. E ele vem jogando muito no Napoli. Na vida real. Foi convocado pra seleção. E meteu uma bola finalmente sinistra pro Rodrigo. O Rodrigo chega pra cruzar. Mas o cruzamento mais uma vez sai errado, né, velho. A gente tá conseguindo chegar ali na ponta esquerda. Mas na hora daquele passe, daquele... Do último passe pra fazer o gol. Tá dando zica. Pepe Rons. Kovarik. Vai lá. Bertrand tentou. Pare erro. Que monstro, velho. Que monstro fazendo a cobertura ali, hein? Muito bem. Muito bem, mano. Rissai vai tentar botar essa bola lá na frente. Foi. Foi. Gonçalo puxa pro meio, mano. Puxou pro meio. É só botar no segundo poste. Foi até no primeiro. Foi pro Batshuay ali, né? Mas chegou um pouquinho atrasado. O goleiro bolacha pegou. O biscoito. Sem recheio, com recheio, não sei. É... Bola vai. Cara, a gente rouba mais um. Até que tá... Tá razoavelmente tranquilo roubar a bola deles hoje, hein? Kimpembe. Puxa pra cá. Deixa por ali. Tocou errado. Os passos aqui estão uma porcaria. Linete. Linete parece o nome de moça, né? De mulher. Ô, Linete. Tá ligado? Não parece? Parece um pouco, né? Nada contra. Bertrand. Com ela ali. Passou. No Kovarik. Bom, 3x1 tá bom pra gente, velho. Eles que tem pressa. A gente não. A gente sai no contra-ataque. Bertrand por ali. Tentou cruzar em cima do Rissai. Bola voltou. Tira de lá o Lato. Boa. Bota pra... Pra lateral. Não. É... Linha de fundo. Linha de fundo. Nosso lateral esquerdo, né, cara? Tirou ali e botou. Beleza. Cabe um contra. Vamos, minha gente. Vamos. Bate o Rissai por ali. Faz já uma ligação. Botou bonito pro Rodrigo. Ele deixa no Condog. É só passar. É só passar. É o Lato? É o Lato, né? Tá morto. Essa é a única pena. Senão teria rolado um contra-ataque cabuloso. Mas ele tava muito cansado. A barrinha de energia dele tava no vermelho já. Não tinha como. Ele continua correndo. Ganhando a correria do maluco ali. Não deixa a bola sair. Boa. Rodrigueira. Pro Rodrigo. Quer dizer, pro Condog. Guibel Parejo. Não quis esticar a perna ali. Ficou com uma preguicinha, né? Ficou com... Bateu aquela lomba depois do almoço. Vai lá, Kovarik. Istuane. Portu. Os caras vêm chegando com o perigo. Istuane por ali. Deixa de um lado. No outro. No Planas. Vai tentar fazer um... O cruzamento. Opa. Rodrigo tira. Beleza, beleza. Acho que vou fazer uma substituição agora, mano. O Rodrigo já pode sair pra entrar o Davis naquela correria louca de contra-ataque, beleza? E também acho que vou botar o Gotts no lugar do Parejo aqui. Que já deu uma... Não, cara. Não no lugar do Guedes. No lugar do Parejo. Porque o Parejo deu aquela falecida de leve, assim, em campo, né? Uma pequena falecida. A gente bota ali, ponta esquerda. E aqui que eu tenho que fazer a instrução pro Davis é o seguinte. Fica no ataque. Deslocamento livre. Chega por trás da defesa. E entra na área para o cruzamento. Beleza. O Davis vai fazer no mínimo um gol no contra-ataque. Pode escrever o que eu tô falando, velho. Pode escrever. Vou pegar essa bola, mandar lá na ponta esquerda. O cara vai sair livre na frente do gol. E a gente sabe que ele chuta bem, né? O Davis, maluco. Próxima temporada vai ser minha obrigação. Tentar evoluir muito esse moleque nos treinamentos. Porque ele é muito bom. Istuane tenta o cruzamento. Alan, que isso, velho. O Alan, em vez de passar pra frente, ele passou pro cara. Ele deu uma assistência ali pro Alex Garcia. O que é isso? O Varick vai tentar. Eu acho que era o Alex, né? O Varick botou tira ao Gonçalo Guedes. Todo mundo do nosso time atrás. Era o Alex Garcia mesmo. Olha lá. Mojica tira de lá o Kimpembeia. A bola volta pra ele. Agora foi, hein? Agora foi. Bota no Davis. Cadê o Davis? Bota no Davis. Bota no Davis. Olha a velocidade do moleque. Davis chega por ali. Já puxou bonito. Cruzou de direita. Vai sair mais um gol. Nossa! E o maluco trava bem na hora. Exatamente o que eu queria, cara. Bola no Davis que ele corre igual um endemonhado lá pra frente, velho. Igual o Tasmania, tá ligado? Vocês lembram do Tas, velho? Então, igualzinho. E mete a bola pra área, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Mas foi por pouco. Vamos lá, galera. Falta pouco. Falta cinco minutos pro título chegar. O primeiro título com o Valencia nesse modo carreira, hein? Caraca. Vamos lá. Alex Garcia. Por aqui. A gente jogou mais no primeiro tempo. Em segundo tempo a gente deu uma... Deu uma... Foi meio ruim, né? O Rirona dominou. Os malucos vêm. Portu bateu. Neto salva nós. Mas o Condogba tenta tirar e dar uma paçocada ali. Empaçocou. Botou pro Portu. Vai fazer o gol na cara do gol. Tira, Davis. Seus loucos. Vai sair o Stoane. A sorte que a gente deu agora foi uma coisa de louco, velho. Davis. Já faz a ligação. Bota aqui pro Mario Gotsi. Mario devolve no Davis. Davis espera a passagem de alguém. Botou bonito. É o Condogba. Tá completamente falecido. Pode devolver pro Davis. Davis vai chegar por aqui. E finalizar a bola. Fica ali nas partes baixas do zagueirão Bernardo. E vai acabar, velho. Vai acabar esse jogo. O Rirona tenta o último ataque aqui. Mas é. Eles já podem começar a chorar, velho. Podem começar a chorar em antecipação. Porque vai acabar. A gente vai vencer. Mojica tenta chegar aqui na ponta. No cruzamento. Bola na área. Totalmente podre esse cruzamento. E vai acabar, velho. Mas é... Que... Que desnecessauro, Condogba. Que desnecessauro, velho. O jogo já vai acabar. É o último lance. O time tá vencendo por 3x1. Olha o que o maluco me faz. Na maldade mesmo. Não sei como ele não foi expulso. Mas beleza. Último lance da partida. Covaric bota na área. A bola bate na trave e não entra. E o Valencia é campeão da Copa da Espanha. Pra alegria aí do Kimpembe. Comemora muito com o seu cabelo amarelo. Esse brother aí não se acredita, né. E o Valencia recebe o primeiro título aí, cara. Do nosso modo carreira. Show de bola. É claro que dos todos os títulos que a gente disputa. É o menos importante. Mas mesmo assim, galera. É título, é título. Lembrando que a gente eliminou Real Madrid e Atlético de Madrid. Pra chegar nessa final. Então não foi uma finalzinha qualquer, tá ligado? Foi uma finalzinha de superação mesmo. E Real e Atlético são times que a gente poderia enfrentar na Champions League. Inclusive Real Madrid a gente enfrentou. E eliminou também, beleza? Os malucos aí vão pulando igual maluco. Por que que o Alan tá com a capitania? É porque eu tirei o par erro, né. Aí o jogo dá pra um cara aleatório. Então vejam só vocês. Alanzão na massa. Do Napoli pro Valencia. Do Valencia pra seleção. Vai levantar o título aí. Vai levantar a Copa, né. Quero ver. É a primeira vez que eu vejo essa animação no FIFA 19. Mas acho que não mudou muito em relação ao FIFA 18, não. Vamos ver. Alan pega a taça. 1, 2, 3. Valencia campeão da Copa da Espanha. Parabéns, molecada. Lembrando, galera. A gente está em 2019 aqui no game. E 2019 é o centenário do Valencia. O clube faz 100 anos. Então imagina pra um torcedor a alegria que não é ver um time comemorar um título importante no seu centenário, cara. Olha aí. Os jogadores vão à loucura. Todo mundo bem louco. O Neto tá ali despirocado ali atrás. Vocês viram? Caraca, velho. O Alan bota aí. Vai caindo um monte de papelzinho picado. E é isso aí. Eu queria agradecer a todos que tiveram aí, acompanharam a nossa jornada durante a temporada toda com o Valencia pra chegar nesse título, beleza? Primeiro gol do Parerro saindo na cara do gol aí com o passe do Batshuay. Segundo gol, o Rodrigo. O Rodrigo. Eu não entendi como é que aquele goleiro se posicionou tão mal, mas o Rodrigo conseguiu bater bem demais no ângulo. Mesmo se o goleiro estivesse bem posicionado, ele não pegaria. E depois o Batshuay naquele voleio maravilhoso, cara. Acho que entra aí. Pros melhores gols da temporada, né? Com certeza, velho. Vamos lá. Maravilha. Então a gente chutou 9 pro gol e ele 7. E o melhor da partida foi o Rodrigo. Cadê? Foi o Rodrigo, né? Ele fez um gol e também deu uma assistência muito boa, garoto. O Valencia campeão. Olha aí. Parabéns. Campeão Valencia. 3x1 no Girona. Só pra vocês lembrarem a nossa jornada aqui. Ah, não dá, velho. Ah, agora consegui, ó. Na semifinal tiramos o Celta. Nas quartas de final tiramos o Atlético. Nas oitavas tiramos o Betis. 16 avos de final tiramos o Real Madrid. E na primeira rodada a gente nem jogou porque eram os times menores que jogavam só. A artilharia da Copa da Espanha, cara. O Rodrigo ficou com 4 gols empatado com mais 3 malucos ali, né? Só que o Rodrigo fez 8 jogos. O cara que ficou como primeiro fez só 5 jogos. Então ele precisou de menos jogos pra fazer 4 gols, beleza? Nas assistências, o Rodrigo também foi o líder de assistências isolado com 3 assistências. Muito bem, garoto. Sem sofrer gols, o Neto ficou com só 2 jogos. Cartões amarelos do Gaiá, vermelhos. Pai e tal, show de bola. Rodrigo, pelo jeito, foi o melhor jogador da competição, né? Ciprian, melhor jogador da Copa da Espanha? Como assim? Ele nem era titular, velho. Ele mal jogou? Não sei. E aqui, Valencia CF é campeão. Tá aí parejão da massa junto com o manager. Dando aquela entrevista coletiva cabulosa de sempre. Então é isso aí, molecada. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e o título. No próximo vídeo vocês estão ligados. Valencia e Inter de Milão, final da Champions League. O episódio mais importante da temporada e do modo carreira até aqui, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. E a gente vai ficando nessa. Muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto, valeu. Falou.